Bruno Almeida, top do repertório Em nome da Maisete Telecom, o melhor provedor de internet da cidade Pissaria Forno de Vilas, qualidade E com o melhor preço você se encontra nela Forno de Vilas, faça seu pedi Pode chamar de acidez Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor e sorriso Porque sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sente ódio, mas só sente amor Com um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sente ódio, mas só sente amor Com um passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor e sorriso O que sua boca xingue o coração Não chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sente ódio, mas só sente amor Com um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sente ódio, mas só sente amor Com um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sente ódio, mas só sente amor Com um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que é sente ódio, mas só sente amor Com um passatempo que nunca passou Bruno Almeida, o top do repertório A loja Bruno Almeida, o top do repertório Chimino Sucesso, hein Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dor E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse dedo na minha cara Pode me enxingar inteiro Joga! Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar do chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar do chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza que quer ficar solteiro Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando Agora me larga pra cê ver o tanto Que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza que quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Que eu perturbo o dobro Bruno Almeida O top do repertório Quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero a meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter E te quero a meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Eu sei que a minha fama não é boa Eu só tô querendo você Eu só tô querendo você Joga! Ao vivo, gente! Bruno Almeida, o top do repertório! Quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero a meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Quando é que cê vai perceber Que eu lutei pra te ter Te quero a meu lado Eu sei que a minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de dengue Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengue Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengue Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Joga! Um beijo top do repertório Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retrado no quarto do quebrado É o que tá tendo Pedaço de azul pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me a... Joga! Joga! Oh, baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Em nome da Maisete Telecom O melhor aproveitor de internet da cidade Me atende a melhor Maisete Telecom A melhor do mundo Joga! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retrado Do quarto do quebrado É o que tá tendo Pedraço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal De seu recado Após o sinal De seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Bruno Almeida Bruno Almeida No top do repertório Joga! Mais uma top do repertório Você me irrita tanto Mentira do sério Mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que eu te quero Hoje eu disse eu te amo No auge da saudade No auge da saudade Espereiam também Você só visualizou Minha mensagem disse nada E vai pra conta de mais uma madrugada Eu tô aqui em casa sem notícia sua Achando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein A tua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você deita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom Sabe que é tudo que eu preciso, amor Você me irrita tanto Mentira do sério Mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que eu te quero Hoje eu disse eu te amo, no auge da saudade Espirei um também, você só visualizou Minha mensagem disse nada, pra minha conta de mais outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua, pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui, mais maluca do que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você deita aqui, e quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom, sabe que é tudo que eu preciso amor Aí do nada você chega aqui, mais maluca do que você eu nunca vi Pensa que eu acho isso bonito, hein? A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você deita aqui, e quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom, sabe que é tudo que eu preciso amor Oh, 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 oh 22 minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez desligar o rádio com nossa canção Virou as costas, disse chão Como se fosse tão normal 22 minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Veja nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Sucesso! Bruno Almeida, o top do repertório Mais forte, produções, áudio, música Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas, disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar partir Por que não explicar o motivo de estar tão fria? Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Não vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Por que não explicar? O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica? Vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Não quero te perder nem por um dia Não quero te perder nem por um dia Não quero te perder nem por um dia Tô indo embora Na mala, na força Tô arrumando as malas Mas eu tô molhando a roupa A vida te quer Te amo pra porra Eu vou sentir saudade Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende pelado Pelado Joga Bruno Almeida Top do repertório Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô lendo Tô lendo Mas eu sempre volto Tô lendo E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos seus cachorros Minhas mãos nos seus cachorros A gente se entende pelado Pelado Joga! Tô lendo Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Tô lendo Eu sempre volto Eu sempre volto Eu sempre volto Vai com calma Vai com calma aí Mas eu sempre volto Eu sempre volto Eu sempre volto Eu sempre volto E de problema Eu sempre volto Eu sempre volto Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhecem Me conhecem primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá Joga! Joga! Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema Eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema Eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui a um mês e pouco Igual eu tô agora Vai com calma aí, moça Olha nós aí Corações magoados Eu tô sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados L goal Sofrendo com o tempo discord E eu tô sofrendo outra vez Ojilson magoados Cadá um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém Errou Que nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezer cama Pra todos os casais que se amam Essa é pra galera que tá comendo água, pra quem já tomou corno Beijo minha querida, tamo junto, obrigado pelo carinho hein Remédio pra desprezer cama Pra todos os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo pelo tempo perdido Bruno Almeida, top do Rupertário, gente Muito obrigado pelo carinho de vocês Até a próxima, Deus abençoe, tamo junto Cê não acha que tá tão tá pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo se da sua grande novidade Vai casar amanhã né Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligando pra mim por quê Entendi que é fácil o amor Pra despedida Olha Eu não era bom assim em português Mais um ponto final E usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem o seu amor Todo acento pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá O repertório Mais gostoso Bruno Almeida Na pegada do Thiago Aquino Joga! Mas peraí Tá ligando pra mim por quê Entendi que é fácil o amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem o seu amor Tô gostendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá Bruno Almeida Bruno Almeida O top do repertório Ao vivo No sentimento Bruno Almeida O top do repertório Pra que falar Pra que falar Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Se você quiser partir Às vezes a distância Ajuda E essa tempestade Um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas As horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história Não termina agora E essa tempestade Um dia vai Acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas Nas horas lindas Que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história Não termina agora Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão No top do repertório, gente Olha a letra dessa música Se liga só Hoje eu acordei com a notícia Que era melhor Continuar a dormir E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto Da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Eles segurando a chave E você com a plaquinha Escrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividiu O pé Cantinho do casamento Se explique agora Pes a deixar de casa Nó Minha vontade É bater na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso Aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade Minha vontade Era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Fui parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Isso não é uma música É um tiro no peito Sucesso Chá de casa nova Nessa foto Da sala vazia Vocês dois sorrindo Uma pilha de presente Eles segurando a chave E você com a plaquinha Escrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explique agora Beba até chá de casa nova Minha vontade É bater na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso Aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade Era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Fui parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Tem amores da vida Que não são pra vida Joga Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso prazer E o nosso prazer Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda Se cê segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Que amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda Se cê segue cedo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Joga Bruno Almeida No top do repertório Bruno Almeida No top do repertório Gente Que música linda A letra De basinho em basinho Calejando o dedo Chegava em casa A tarde Você tava lá Me esperando Segurando o sono Todo mundo Todo mundo falava Tem melhor que eu As vezes eu pensava Em desistir Você me incentivando Cê tava me apoiando E quando eu não tinha nada No meu ouvido Cê falava Sua hora tá chegando Nosso amor Nosso amor nos levou Até o altar Nossas dificuldades Superar Te amo Ele Olha onde a gente Chegou Vivendo o que a gente Sonhou Olha onde a gente Chegou Olhando o que a gente Plantou A loja só faz prosperar O sucesso só faz aumentar Te amo Ele Joga Joga Bruno Almeida Top do repertório Todo mundo falava Tem melhor que ele As vezes eu pensava Vem desistir Você me incentivando Sempre me apoiando E quando eu não tinha nada No meu ouvido Cê falava Sua hora tá chegando Nosso amor Nosso amor nos levou Até o altar Nossa dificuldade Superar Te amo Ele Olha onde a gente Chegou Vivendo o que a gente Sonhou Olha onde a gente Chegou Colhendo o que a gente Plantou A loja só faz prosperar, o sucesso só faz aumentar, te amo e me ama